Galera, vocês com certeza já assistiram na televisão aqueles programas de sobrevivência onde as pessoas estão em uma ilha e elas tem que sobreviver juntas dia após dia e é exatamente isso que eu e o McFly iremos fazer no vídeo de hoje teremos que sobreviver nesse lugar e claro, dar um jeito de sair daqui construindo uma jangada com os recursos você tá preparado? Fala sério né JP, eu sou o Tarzan, o rei da floresta! Só se for o Tarzan mais cabeçudo que eu já vi, isso sim! Mas fala sério, nós estamos no meio de uma ilha deserta e você fica fazendo brincadeirinhas! Ah, mas essa brincadeira nunca enjoa, é sempre divertida mas antes de começar essa sobrevivência que vocês nunca viram antes na história do Youtube eu quero que todo mundo que tá assistindo esse vídeo do outro lado da telinha clique no botão de gostei, deixa muito joinha aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos então é hora de começar a ir atrás dos recursos porque podemos ficar com fome, essa ilha deve ter animais perigosos então precisamos de muitas coisas no acampamento e pá, eu tô desesperado O problema é que essa ilha é igualzinha à vida real você não pode quebrar a árvore com a mão Ah, sim, sim, é muito realista nós não podemos quebrar uma árvore com a mão igual na vida real temos que coletar as coisas que estão por aí no chão por exemplo, esses gravetos ou os cocos, né? não sei se você percebeu, mas tinha um coco aqui, ó dá pra tomar água de coco e não morrer de fome mas por enquanto eu não estou com fome, nem com sede e tal então vamos focar em coletar esses gravetos, fechou? tá, a gente tem que focar em construir a jangada, né? sempre o primeiro passo pra construir essa jangada pelo que tá escrito aqui, é coletar vários e vários gravetos então vamos colocar a mão na massa aí atrás desses recursos olha, aqui tem mais alguns, que excelente, isso é muito bom vários e vários gravetos vamos ver quem coleta mais, hein? é claro que vai ser eu, né? ah, é isso que a gente vai descobrir, hein, ó tem muita coisa legal pra explorar nesse lugar eu tô vendo que, meu, tem uma espécie de... não sei se você viu, uma fogueira que precisa ser acesa aqui e pra acendê-la, provavelmente precisaremos de alguma outra coisa eu vi também que tem uma crafting table nessa construçãozinha e dentro dela nós temos alguns itens pra craftar só que o crafting não é normal, igual estamos acostumados ó, precisa, por exemplo, de flint pra fazer uma espada então é um pouco diferente o sistema de crafting, né? olha só, tem aqui o isqueiro, né? que a gente vai precisar também dá pra fazer um mapa, arco, machado, picareta, escada e como não podemos quebrar a madeira da árvore pra craftar a madeira, nós precisaremos de vários sticks eu já tenho aqui, né, esses gravetos e já posso fazer essa madeira mas vamos focar na jangada agora Mcfly já me segue e vamos colocar esses gravetinhos lá pra ver como ela vai ficar, né? será que a gente já consegue terminar essa jangada agora? eu tenho certeza que sim então vamos lá, vamos colocar esses gravetos, hein, ó já tô colocando, perfeito, tá saindo, tá saindo a nossa jangadinha legal, tem mais um, tem mais um aqui e digamos que metade dela tá pronta então vamos pegar mais graveto, é lembrando que não é só colocar os gravetos a gente vai precisar de corda pra juntar eles e não saírem cada um pra um lado depois, né? porque eles não estão grudados um com o outro eles só estão colocados aí no chão a gente vai precisar de corda pra amarrar também a jangada e essas coisas uou, olha essa arara azul que bonita aonde, aonde, aonde? aqui atrás, aqui atrás, olha nossa, parece o Blue do filme Rio você tem razão, verdade, parece mesmo o Blue vamos coletar mais graveto porque graveto acho que é o recurso mais importante, né? deixa eu dar uma olhada no que tem pra cá ali do outro lado a gente consegue gravel e tem uma vara de pesca, ótimo mas ela tá quase quebrada eu posso usar essa vara pra conseguir alimento é isso aí, vamos conseguir alimento ó, tem uns peixinhos, né? eu vou conseguir só um segundo, pesquei alguma coisa uh, um peixinho, que da hora você conseguiu pescar? exatamente, já consegui a minha primeira pesca aqui tem mais alguns gravetos já tô pegando também esses gravetos tá pra escurecer, Mcfly eu não queria dizer nada não mas daqui a pouco vai anoitecer e, eu sinto dizer mas tem animais perigosos que saem à noite porque como você sabe é igual vida real, né? animais perigosos você acha que eu tenho medo de alguma coisa? vai que aparece, sei lá, um leão não, acho que um leão não vai aparecer, né? mas, mesmo assim ó, aqui parece ser uma mata mais densa, né? você tá vendo? é, ó, você tem que confessar que apesar de a gente estar perdido é um lugar muito bonito, vai fala aí é bem bonito, é verdade você tem razão dá pra coletar os cocoabinhos que estão nas árvores isso é muito legal também esse sistema, cara é algo muito diferente é algo muito diferente que eu nunca vi antes e, ah, dá pra gente coletar os cocos que estão em cima da árvore também olha, em cima tem coco então é só a gente vir, ó pular e coletar ficou de noite é, ficou de noite anoiteceu e agora essas coisas brancas que estão aparecendo aqui na nossa visão são as criaturas e, claro o nosso barquinho sendo construído, né? eu já vou colocar alguns gravetos aqui legal isso é ótimo ai, eu tô sendo atacado por alguma coisa ai, olha só esse bicho voador eu acho que é um morcego assassino você acha que é alguma águia, sei lá é uma águia do mal só sei disso vamos se afastar, Mcfly corre corre daí e sobreviva sobreviva, por favor a gente precisaria daquela fogueira urgentemente, né, cara? a gente precisa de uma fogueira ai, meu Deus do céu tem até monstro tem até monstro vamos correr esqueleto tem um esqueleto tem um esqueleto vou te ajudar peraí sai, sai vai embora vai embora deixa a gente em paz nós só somos sobreviventes isso, muito bom muito bom olha essa ararinha que bonita, né? que bonita ó, pra esse lado a gente ainda não foi pra explorar então vamos dar uma olhada no que tem por aqui, hein? tem uma escada e que interessante nossa, o que é isso? como raposas? eu acho, sei lá mas tem uma passagem bloqueada dessa caverna pra conseguir tirar essas coisas da frente nós precisamos de um machado então vamos focar em construir um machado também em craftá-lo, né? mais um esqueleto noturno chato pra caramba sai pra lá sai, sai, sai ele é muito resistente nossa, ele é muito resistente, cara a gente tá militando já bom, pra esse lado não tem mais nada tem aqui uma construção abandonada também olha só parece um navio que encalhou aqui e... não sei se dá pra abrir essas coisas vou tentar entrar aqui dentro ver se tem alguma alguma coisa, né? nada não tem nada deixa eu sair daqui então sai nossa, mais um calma aí aguenta firme eles não param não param mesmo de aparecer ó, uma calça agora eu tô protegido com essa calça vamos coletar gravetos né? que faz já anotei já amanheceu nós precisamos de recursos porque agora nesse segundo dia de sobrevivência eu quero focar em conseguir recursos né, meu? em conseguir ferramentas porque a gente não tem nenhuma ferramenta até o momento então com os gravetos já dá pra fazer a madeira e com a madeira dá pra fazer uma pá e claro o nosso machado a gente vai fazer isso juntos quantos gravetos você já tem? eu tô com quatro aqui o barco tá quase pronto mas não foca no barco agora vamos focar em ter recursos depois a gente coloca coloca esses gravetos no barco e vê o que dá pra fazer né, ó já consegui aqui mais alguns beleza, velho vamos aqui tem mais água de coco mas por enquanto não precisamos de água de coco isso graveto gravetinhos eles vão aparecendo né porque sempre caem galhos da árvore então sempre vai aparecer graveto quando vai anulitecendo e amanhecendo de novo e tal e nas florestas tem um monte de graveta nas florestas aqui nossa, sim é por isso que eu tô aqui tem tanta coisa beleza me encontra na crafting table porque agora é hora de fazer os nossos craftings e JP passou da hora na verdade lembra que você disse que precisa de corda pra amarrar a jangada? sim, precisamos de corda e eu vi que pra fazer a corda eu preciso de cocoabins e teia eu já tenho algumas cocoabins aqui ah, ótimo eu também tenho cocoabins e eu vou fazer a madeira me dropa esse stick aí porque eu vou usar ele pra fazer os recursos me dá todos os sticks que você tem tem mais, tem mais olha que legal o sistema de crafting ele tem um tempo então a crafting table tá trabalhando craftou aqui o nosso item e agora eu posso fazer a picareta né vamos fazer aqui a picareta ah não eu vou precisar fazer a pá primeiro porque pra fazer a picareta e o machado nós precisaremos de flint e só conseguiremos flint tendo uma pá então vamos esperar aqui o tempo da crafting table trabalhar e eu queria ver também eu vi que pra fazer a teia eu acho que eu acho que é a teia não lembro nós precisaremos de deixa eu ver vou confirmar aqui agora o crafting desse negócio falta dois segundos um fechou temos a nossa pá pra craftar a corda pra nossa jangada né e também as outras coisas a gente vai precisar de teia pra fazer a teia precisa de pena então a gente vai precisar enfrentar esses passarinhos coitados ah, é a vida né é a questão de sobrevivência mas deixa isso pra depois vamos deixar isso pra mais tarde né coleta alguns gravetos enquanto isso eu vou até aquela ilha ali ó onde tem gravel né pra gente conseguir flint tá então eu vou focar em coletar flint você pega esses gravetos a gente trabalha junto em equipe cara então eu já tô pegando um monte de gravetos aqui e eu tô focando em coletar flint eu vou tentar pegar muito, muito, muito flint já já vai anoitecer de novo hein já tá quase lá pra anoitecer isso não é legal ali na frente tem uma outra ilha né que a gente pode ir nadando até lá daqui a pouco também mais tarde mas vamos antes descobrir o que tem naquela caverna porque eu tô curioso né eu tô bem curioso e agora que eu tenho recursos também vai ser ótimo cara vai ser muito ótimo deixa eu deixar essas pedras aqui acho que essas pedras não são algo úteis né são na verdade bem inúteis pra ser sincero nada de flint nada de flint tá eu tenho alguns já então eu vou voltar e craftar a nossa picareta e também o nosso machado eu tô com um montão de madeira que se precisar de graveta ótimo isso é muito bom Mcfly muito muito bom tô feliz aí com o seu trabalho agora eu vou colocar esqueleto cuidado o que que é tem um esqueleto eu vou acabar com ele peraí esqueleto peraí eu tenho que craftar esse machado antes beleza o machadinho tá sendo craftado opa que susto você precisa de graveta hum tá me dá aí os gravetas que você tem na verdade eu não preciso de muitos não a gente pode usar o que sobrar na jangada beleza eu tô com fome vou tomar aqui uma água de coco uuuu agulhinha de coco maneiríssima ótimo o machado tá craftado e agora a picareta enquanto ela crafta eu vou com o machado até aquelas barreiras ali pra descobrir o que tem do outro lado eu tô cuidar tem os criatos atrás de você eu acho mais um ai eu não tô acreditando mas que raiva a gente precisa também de uma espada né agora que eu lembrei uma espada iria ser fantástico cara um momento como esse aê tchauzinho esqueleto bom vamos lá com o machado quebrar essa barreira e destruir essa passagem agora vamos ver o que tem aqui dentro uma escadinha ali pra cima da montanha e aqui nós podemos ah legal cara gostei de ver aqui a gente pode usar a mesa de encantamento pra enfrentar as nossas coisas né eu tô no nível 9 e tal por enquanto não vou gastar esse encantamento com nada a gente pode precisar mais tarde então vamos pensar bem antes de encantar as coisas e vamos voltar pra lá pegar a picareta quando você tava aí eu consegui algumas penas tá muito bom Mcfly muito bom eu vou já usar essas penas pra fazer as penas deixa eu já tomar aqui uma aguinha de coco cara a gente tá organizado hein é tá mais uma noite toma cuidado mais uma noite toma muito cuidado porque os monstros e as criaturas aqui os animais estão à solta eu queria fazer muito uma espada tá eu vou atravessar ali pegar mais um pouco de flint vou pegar rapidinho um pouquinho de flint esqueleto que isso ai peraí vamos lá vamos lá ae boa agora já tem o flint necessário pra nossa espada agora quero ver esses esqueletos darem trabalho pra gente quero ver de verdade consegui o peitoral peitoral opa isso hein Mcfly já vai ajudar bastante a nossa espada tá sendo craftada enquanto isso vou gastar agora o resto o restante dos sticks ali na nossa jangada hein me segue vamos ver se vai dar pra finalizar essa parte dos gravetos não sei acho que vai dar sim eu tô com fé tem bastante graveto aqui coloca os que você tem também tá falta falta pouquinho eu tenho o resto sai esqueleto cuidado calma aí calma aí coloca o graveto ai esses esqueletos não deixam a gente trabalhar cara eu preciso de ajuda calma aguenta firme aguenta firme ó tá quase pronta a nossa jangada falta só mais alguns gravetos que precisamos coletar ai esqueleto cadê a espada 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 tá ali na crafting table deixa eu pegar ela eu vou te salvar eu vou te salvar aguenta firme Mcfly você pegou a espada por acaso não acho que fomos roubados não nossa espadinha já era eu vou ter que ir até o outro lado ali coletar mais dois gravetos só só mais dois gravetos né enquanto isso coleta graveto Mcfly por favor o máximo de graveto que você conseguir cara muito graveto mesmo porque senão não dá pra sair nunca desse lugar ai por menos esses esqueletos chatos beleza aqui ó já tem mais alguns gravetos ótimo e eu tô com fome mas eu tenho um peixinho vou comer esse peixe ai ele não tava frito ele não tava frito isso é ruim porque não nutriu nada meu Deus do céu tem muito esqueleto aqui calma ai Mcfly aguenta firme eu vou fazer a nossa espada agorinha vou fazer a espada e ela vai funcionar dessa vez vai dar certo a gente não vai perder a espada de vista hein ó vamos ver ótimo tá sendo craftada pega graveto Mcfly graveto quanto você já tem tem alguns aqui sai esqueleto eu vou acabar com ele pra você pera ai 6 segundos 5 4 3 2 1 e beleza espada pronta cadê o esqueleto cadê o esqueleto tá aqui atrás de mim aqui aqui tô chegando tô chegando pega graveto Mcfly pega nossa foi tão fácil assim beleza vamos focar nos gravetos agora porque a gente precisa urgente cara urgente é você precisa pra que? dá pra terminar a jangada se você quiser é a gente precisa terminar a jangada você já tem o suficiente? hum eu acho que sim tá tô indo aí vamos terminar essa parte da jangada né pra que em breve a gente saia daqui beleza pode colocar tudo que você tem aí de graveto aqui na jangada só vai você não tem nada? espere que dê certo vamos lá beleza eu tenho um graveto vou colocar ele aqui ó falta 9 falta 9 gravetos não eu não tenho mas tá quase beleza vai quantos que você tem? pera ai falta 3 falta 3 gravetos 3 gravetos vai ser fácil conseguir ó eu sei que tem alguns pra cá presta atenção no chão que eles aparecem em todos os lugares ó aqui tem um já peguei dois já peguei os 3 necessários vamos lá então agora é hora de finalizar essa parte da jangada pra nossa sobrevivência né vamos colocar aqui beleza coloca o penúltimo beleza último vai agora é hora do último graveto hein beleza próximo passo pra nossa jangada é o que eu imaginava nós precisaremos de corda pra amarrar tudo isso daqui no caso 12 cordas então avizinhas a gente vai precisar acabar com todas vocês foi um mal eu tenho 4 penas aqui você já tem 4 dropa elas pra mim que eu já vou ali na crafting table usar todas elas ó beleza ótimo excelente McFly tô feliz demais você tá indo muito bem deixa eu voltar correndo pra crafting table fazer o que dá pra fazer com essas penas né e tem muito muito pasta eles vão ser úteis ó dá pra fazer aqui algumas teias show beleza dá pra fazer mais dá pra fazer mais teia eu tenho um pouco a minha aqui e sorri ah precisa de meu não acredito falta tão pouco falta só mais uma corda uma teia quer dizer uma teia a teia precisa de mais asas vamos lá vamos lá mais penas né aqui tem mais um amigão amigão vem aqui ararinha certo tô com uma pena aqui ai aqui na minha frente pareceu aqui na minha frente nossa eu acho que vai precisar de 12 cordas né é vai precisar de bastante corda então pelo menos vamos colocar algumas que já vai ser úteis cara o máximo que der fechou aqui ó vamos fazer a nossa primeira corda cara a primeira corda vamos lá deixa eu só fazer as teias né isso show 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 agora temos a nossa primeira corda em alguns segundos pra colocar na jangada cara tô feliz tô feliz por esse trabalho eu queria fazer uma espada pra mim é sim é uma coisa bem necessária você ter uma espada então vou colocar aqui as cordas que eu consegui ó beleza uma colocada duas colocadas e agora a terceira corda beleza já tá amarrando você tá vendo aqui ó a corda já amarrando a nossa jangada faltam mais algumas cordas não dá pra fazer tudo nesse dia então galera cara tem várias coisas pra gente explorar nessa ilha eu vi que ali em cima tem alguma coisa escondida na montanha também não sei se eu faço ideia do que tem por lá eu vi que tem uma ilha atravessando o oceano ali pro outro lado a gente vai ter que nadar um pouquinho é perigoso é perigoso porque pode ser um tubarão mas tem coisas embaixo d'água também ó tô vendo que ali tem alguma coisa escondida embaixo d'água então cara eu tô muito animado gente vocês precisam deixar muito joinha pra gente continuar essa aventura compartilha com todos os amigos se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra que a gente continue essa sobrevivência na ilha fechou? fiquem com Deus e tchau tchau e aí tchau